E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal DRAK TUTORIAIS Novamente com a RPG MQMV E galera, desculpa, mas isso aqui é o tutorial básico Me desculpem, me desculpem, mas o pessoal pede Não é que eu queira fazer, é que o pessoal pede tutoriais básicos Todas as vezes, tutoriais que eu já fiz, mas o pessoal pede Eu vou até, dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente Eu vou mostrar a mensagem do carinha que me mandou essa dúvida Aqui ó, Thiago Anipley, ele perguntou o seguinte TRAK, como eu crio os meus monstros? Galera, eu expliquei isso no tutorial de banco de dados Mas vou explicar um pouco mais detalhado dessa vez Eu vou apertar aqui no RPG MQMV E vamos aprender a criar nosso próprio monstro Digamos que você queira criar um monstro, sei lá Que ele está andando no mapa E se você encostar nele, você vai batalhar com ele Pronto, então pronto, agora sim Tá mais avançado, não tá tão simples Vamos lá Primeiramente, vamos em ferramentas, banco de dados Em banco de dados, você vai ter aqui inimigos Em inimigos, você vai criar o seu monstro No caso, vou colocar aqui ó, mudança máxima Eu vou trocar para 10 Com isso, eu posso criar vários monstros Aqui no número 5, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um monstro, sei lá Deixa eu escolher a imagem primeiro Deixa eu escolher a imagem Vamos lá Digamos que eu vou fazer com que o monstro seja um... Que porcaria é É que porcaria é essa? Ah, meu Deus Ah, deixa pra lá Digamos que o meu monstro, ele seja... Ahn... Esse cavaleiro negro aqui Pronto, o cara é fodão Ok Feito isso, você vai fazer o que? Você vai colocar aqui o nome do seu monstro No caso, seria... Cavaleiro negro... Não, negro verde Colocar negro verde porque ele é preto e verde Entendeu? E pronto Negro verde Feito isso, você vai fazer o que agora? Você vai definir os parâmetros do seu monstro Que no caso, seria o quê? Seria o HP, MP, ataque, defesa, ataque mágica Defesa mágica, agilidade e sorte É claro, galera Muitas pessoas que têm dúvidas quando vão criar algum jogo Até no meu série de reviews do RPG Maker Eu falo as vezes o seguinte, galera Tá muito fácil esse jogo Você não morre pelos monstros Os monstros não conseguem lhe matar A questão é, como é que eu vou saber se o monstro tá fraco ou forte? É simples Você vai fazer o quê? Você vai bem aqui, ó Tá criado ainda, viu? O monstro Atores Não, classes Bem aqui tem herói No caso, o herói Tem aqui definindo, ó Cadê, cadê, cadê? Ó Vá aqui ao nível Coloque... Digamos que você queira que esse monstro Encontre com o seu personagem Quando ele estiver lá pro nível 10 No caso, ó Vou colocar aqui ao nível 10 Perceba que aqui ele vai definir Ele já disse o valor 900 O que significa? Significa que quando o seu herói estiver no nível 10 Ele vai estar com 900 de HP Entendeu? Aqui, ó Ataque Nível Digamos que o meu herói É... Verde aquele monstro no nível 10 Ele vai estar com quanto de ataque? 28 E vocês entenderam, pessoal? Então Aqui Você vai criar o seu monstro Dependendo do nível que o herói vai estar E lembrando Se o seu herói tiver vários membros na equipe Então Divida isso por 4 Mais ou menos Não por 4 Mas por 2 Pra poder facilitar Digamos que Nesse caso Esse monstro Pode se encontrar com o seu herói Quando ele estiver no nível 10 E o... É... Também tem a chance De ter 3 membros na equipe Eu sei que no nível 10 O meu herói não serve HP Então aqui eu vou colocar 800 MP Vou colocar 100 Ataque Eu sei que o meu herói vai estar com 28 de ataque No nível 10 Então digamos que eu vou colocar 30 Pra, sei lá Descultar um pouquinho mais Defesa Eu vou colocar Sei lá 25 Ataque mágico Eu vou colocar 80 Pra poder dizer que ele tem muito mais Ataque mágico Defesa Eu vou colocar 23 Agilidade Eu vou colocar 30 Sorte Eu vou colocar 14 Ele é azarado Entendeu? Feito isso Você vai fazer o que? Experiência Tem muitas pessoas que perguntam Drac É... Como é que eu vou saber? Se o monstro vai dar muita experiência Ou pouca experiência Pro meu herói Dependendo dele Ah, foi o que eu falei Vamos em classes Aqui em classes Digamos que o meu herói É... Encontra com esse inimigo No nível 10 Aqui a mesma coisa, ó No nível 10 Pra passar pro nível 10 O meu herói precisa de 1.700 Ó, vou tentar até dar o zoom Aqui pra vocês verem 1.723 De experiência Pra chegar no nível 10 E pra ele ir pro próximo nível Tem que estar com 2.061 de experiência Então, vamos fazer os cálculos Ah, digamos que o meu inimigo Ele... Tem que matar 5 dele Pra passar no nível Então, vamos dividir Esse level 11 Por 5 Nesse caso Você vai pegar E... Dividir por 5 No caso, 2.000 Dividir por 5 Dá... Ixi, como eu tô rindo de matemática hoje 400 Então, eu vou pegar Cadê, cadê? Inimigos Aqui no meu cavaleiro negro verde Eu vou colocar 400 de experiência Pronto Feito isso O... 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 Vai dar conta de ouro Aí vai depender Também da conta de ouro Que o seu herói Você acha que ele devia dar No caso, eu vou colocar 100 Porque você pode se encontrar Com ele várias vezes No mapa Então, dá 100 100, 100, 100 Entendeu a história? Feito isso Itens descartados Aqui seria O item que ele vai descartar Neste caso Digamos que eu quero Que ele derrube uma porção É uma porção E a chance é de 1 em 10 Vou colocar 1 em 10 Aqui, ó 1 pra 10 Ok Agora, digamos Que tem uma alta chance De ele derrubar Uma água mágica Então, eu vou colocar aqui, ó De 1 pra 3 Então, a cada 3 dele Você consegue uma porção mágica E assim por diante Feito isso Aqui tem um padrão de ação Aqui tá o segredo Aqui, você vai definir É... Quais são O que ele vai fazer no jogo Neste caso, por exemplo Digamos que ele Além de atacar Ele pode se curar Então, eu vou colocar aqui, ó Ataque Eu vou colocar aqui, ó É... Cadê, cadê? Não, não, não Eu tô errando aqui Não é ataque não É curar Nesse caso, ele se cura Então, eu vou colocar curar E digamos que A chance Classificação Quanto... Se eu não me engano É quanto menor A classificação Maior a chance Então, digamos que Ele ataca E depois se cura Então, eu vou colocar Dez Ou seja Não pode dez Tem que ser nove Então Nesse caso, nove Então, nesse caso Ele ataca Mais do que se cura Ah, Draco Se curasse mais do que se atacasse Eu colocaria um Nesse caso Eu acho que é essa O padrão Posso estar me confundindo Invertendo os valores Mas eu acho que é assim mesmo Nove Ah, então a questão é Draco Se eu quisesse Que ele atacasse É... Se curasse Apenas que eu tivesse Com pouco HP Ah, interessante Aqui tem condições Para isso aqui acontecer Digamos que ele vai se curar Apenas que eu tiver Com metade Ou menos HP Então, eu posso colocar De zero A cinquenta por cento de HP Ok Então, é isso pessoal Aqui tem os traços Os parâmetros Que você pode colocar Sei lá Ele tem um ataque diferente Então, você pode definir aqui Só que eu não vou fazer nada Porque É muito detalhe E eu vou enrolar demais Abre o aula Feito isso Tá criado Vou colocar em aplicar Apliquei Agora vamos em tropas Porque eu criei um inimigo Mas não criei a tropa Temos que criar a tropa Nesse caso Aqui em mudança máxima Eu vou colocar de 4 para 10 Vou colocar 10 agora Nesse caso Vou definir uma minha tropa Digamos que Aquele cavaleiro Ele anda sozinho Então eu vou colocar aqui Cavaleiro Negro Verde Feito isso Eu vou colocar aqui O cavaleiro Colocar adicionar Eu posso escolher o local Lembrando Se seu jogo For de batalha frontal Ele fica no meio Se seu jogo For de batalha lateral Coloca ele do cantinho Aqui ó Dessa forma Se bem que eu não sei Por que ó É estranho batalha lateral Porque ele tá olhando pra trás E você tá atacando ele de costa Enfim Eu vou colocar no meio Feito isso Tirando o zoom Você vai colocar aqui Aqui tem condições na batalha Mas se não Melhor não colocar A não ser que seja um boss Eu posso colocar um vídeo Só sobre isso Na verdade eu já fiz um vídeo Sobre isso No VX Ace É a mesma coisa Mas quem sabe Eu refaça Com mais detalhes Enfim Feito isso Eu vou colocar ok E agora Digamos que eu quisesse Que ele andasse no meio do mapa E se eu encostasse nele É... Eu entrasse na batalha Eu vou colocar em novo Vou colocar aqui a imagem E vou procurar aqui Um cara que se pareça Com um cavaleiro negro Deixa eu ver aqui É... Pronto Aqui ó É ele É ele É ele Então Olha aqui o gráfico Do meu cavaleiro negro Feito isso Eu vou colocar ok Aqui Tipo de movimento Eu vou colocar aleatório Depois de aleatório Eu posso colocar A velocidade Eu vou colocar Lenta Frequência Eu vou colocar muito alta Com isso Você vai andar Com muita frequência Feito isso Prioridade igual Dos personagens E aqui em conteúdo A melhor Disparar Aqui no botão Disparar O que você vai fazer Você coloque Ao toque Ao toque do jogador Não Ao toque do evento Porque se você tiver parado E ele encostar em você No caso Ele vai entrar em batalha Nesse caso Acho que tá certo Tá certo não Eu não sei Deixa assim Deixa assim Ao toque do evento Ao toque do jogador Um desses Se não me engano Ao toque do evento Depois eu vejo Se ele estiver errado Conteúdo O que é que eu vou fazer Em conteúdo Eu vou pegar Colocar na aba Número 2 Porque já vai pra batalha Não tem enrolança não Já é batalha Coloca em processamento De batalha E aqui em designação direta Troque para Cavaleiro negro Oh my god Feito isso Coloca aqui Pode escapar É digamos que pode É ou não Eu não sei Depende de você Eu vou colocar aqui Pode escapar E você pode perder O que é pode perder É que se ele matar Você morre Então marque Geralmente Sempre tá marcado Pode perder Porque você pode morrer Ok E aqui tem as condições Se você vencer ele O que é que acontece Você vai colocar aqui Na aba Número Se você vencer Nesse caso Coloque na aba Número 1 Auto interruptor De controle Aon Feito isso Você vai pegar Deixa eu diminuir o zoom Aqui Minuir o zoom Coloque nova página Coloque nenhum gráfico Interruptor de alto Você vai marcar Aon E aqui no lado Disparo Você coloca Paralelo Paralelo Voltando para a aba Número 1 Da página Você vai colocar aqui Se escapar O que acontece Coloque o seguinte Coloque É A aba Número 2 Cadê? Cadê? Definir Rota de movimento E coloque para o jogador Ele anda para trás Ou seja Cadê? Cadê? Mover Cadê? 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 Um passo para trás Você vai colocar duas vezes Passo para trás? Passo para trás Feito isso Ok E com isso deixa assim Não muda nada E agora se perder O que é que vai acontecer? Você vai para a aba número 3 E coloca aqui ó Fim de jogo Com isso vai chamar a tela de game over Ok Então é isso galera Vamos testar Para ver se deu tudo certo E é claro Antes de testar Eu tenho que fazer o seguinte Eu tenho que colocar meu herói No nível 10 ou mais Porque senão eu vou morrer Então Vou colocar aqui ó O Draki No caso é o meu personagem No nível 12 Para sei lá Para não enrolar muita coisa Play E play Novo jogo Aqui está o meu inimigo Ele encostou em mim E começou a batalha Então o cavaleiro nego Emergiu Lutar Digamos que eu vou escapar Então Cadê? Fuga Eu fugi Ó Tá vendo? Eu fui para trás Agora digamos que eu vou matar ele Matei Ganhei experiência Ganhei dinheiro E ele sumiu E agora digamos que eu vou morrer É claro Para eu morrer Vou colocar meu herói No nível 1 Então Coloquei meu herói No nível 1 Cadê? 1 1 Ok Play Sim E agora vamos ver O que aconteceu com ele morrer Será que deu tudo certo? Será que não? Vamos ver agora Como vocês podem ver Fui derrotado E o que aconteceu? Game over Oh nooo Então pessoal É isso Qualquer dúvida Pergunta Comentário Se gostou desse vídeo Clique em gostei Aqui embaixo E é claro Para mais vídeos como este É só se inscrever no canal Então é isso Até a próxima E falow Para mais vídeos legais como este É só clicar em um dos vídeos da direita Acompanhe meu canal de games O Drac Games E é claro Para poder acompanhar mais vídeos como este É só clicar em inscrever-se Aí em cima Então é isso Vejo você no próximo vídeo Até mais E é só clicar em um dos vídeos